Shell Cartel Yeah É, eu to boy Ferrari Marido, mamãe no Neves Uh, esqueci não, Flames Mixstaves do momento É assim Nova escola Rap é esse tá apanhando a basula Eu lhe disse eu sou do clã Me quer o tipo Galandula Tapanha Basula Eu lhe disse eu sou do clã Me quer o tipo Galandula Tapanha Basula Tapanha Basula Tapanha Basula Tapanha Basula Tapanha Basula Eu rollino americano Com os italianos Às vezes uso bandanas só pra dar o mar de rambo Porrada nesse beat sem maneira Consequentemente mato o rapper Já não há confiança com esse rapper Siga e fita e deixe que eu mostro a placa Ninguém convosco quero ser passivo Mas rogo o vi praga com uma voz ativa Pareces que não entendes a minha língua Mas só que convosco não gasto saliva Nessas tuas letras não vejo sentido Faz das tuas letras um PC e arquiva Pazão conosco mas falam que matam Mas tô num carro que dá muita brisa Nessa merda meto o preço pro pé Meus manos só fazem figura de estilo Dou atenção somente pro Lucie e pro Cusco Se me entende anda comigo Não quero ver nenhum aluno no pátio Mas caso contrário meto de castigo Me contra nós é perigo Não toca sobre meus amigos Já entrei mas faço um coro Visto tipo americano Niggas dizem que é doce Eu tenho cheche no pescoço Já matei no antigo benga Vou até que matar de novo Vocês sabem que eu sou o rachidário É a voz do povo Rapês Rapês tapanha basula Bitches tapanha basula Eu lhe disse eu sou do clã Mecau tipo calandula Rapês tapanha basula Rapês tapanha basula B*****s tapanha basula Eu lhe disse eu sou do clã Mecau tipo calandula E deve ser da forma que vivo Fui meu life style e meu ninguém comum Que é nesse mundo tipo menturito Por isso nesse mundo não sou mais um Essa menina me chamam de papa Porque um gajo é doce, tô tipo nas tu Rapaz tão bem sorrumbado Do meu lado verso pro Renato Opa, só Jesus que ele partiu E por causa deste rapaz todo comato E sacou no meu bolso, por isso tá gávido Como é que um gajo porra vai ser nil Se tem o olden no meu sapato, fênis Manifestações em colégio Tudo por causa do clã Babies dizem só armado, safoda Sou militar, quero todos tá conosco Mas preço eu tenho que pagar Mato, mano é galinha Até eu ir cacarejar Tenho loucura aí na minha boca Baby, chamo Coringa Rapaz tá panha basula Bitches tá panha basula Eu lhe disse eu sou do clã Meca é o tipo calandula Rapaz tá panha basula Bitches tá panha basula Eu lhe disse eu sou do clã Meca é o tipo calandula Min 6 do momento, nova escola Ai Min 6 do momento, nova escola Olha só Min 6 do momento, nova escola Min 7 do momento,も enfim Min 7 do momento